Olá pessoal, viemos à Pepsi Gang para vir pôr a conversa em dia com o Diogo Vieira que este ano revalidou o título e é tricampeão de campeonato nacional de superenduro e viemos perceber o que é que é preciso para estar neste nível e o trabalho que implica manter este nível Parabéns e como é que te sentes por revalidares o título? Obrigado, sinto-me bastante bem, um dos principais objetivos para este ano era revalidar o título de superenduro e consegui com uma prova de sobra e estou bastante feliz não foi o ano mais difícil pois um dos principais adversários, o Luís Oliveira magoou-se um bocado antes do campeonato e não pode participar, ele que foi ano passado sem dúvida o meu principal adversário porque também ele já andou no Mundial de superenduro, foi vice-campeão do mundo júnior então tem um nível bastante elevado, mas pronto, consegui revalidar o título, era o principal objetivo, foi cumprido, estou feliz E quem é que este ano foram os teus maiores adversários? Tivemos pilotos bastante fortes como o Nish Teves que está um bocado mais dedicado à parte da Xtreme e de superenduro o Filipe Tanico também, o Tomás Clumento e o Diogo Ventura que são pilotos de Enduro que decidiram ir fazer uma perninha ao superenduro e são rápidos no Enduro, são rápidos no superenduro e foram eles que me deram a principal luta E quais é que achas que são as tuas melhores qualidades para manter este nível de campeão? Eu acho que a principal vantagem é ser o único piloto que está a fazer o campeonato lá fora e lá fora temos que pick up the pace, senão somos deixados para trás e fiquei muito tempo dedicado e lá desde Novembro do ano passado até Março deste ano foi sempre superenduro então só esse treino já é muito bom, muito superior ao que os meus adversários têm que estavam muito mais focados no Enduro normal porque estão a fazer algumas provas do Mundial e o Nacional então tive um treino mais específico, acho que foi o que me deu a vantagem para conseguir ser campeão a uma roda antes do fim então para o pessoal perceber mesmo o que é que implica ser campeão, descreve-nos mais ou menos assim uma semana com por exemplo uma corrida no fim de semana, descreve-nos como é que seria? Depende um bocado da corrida também porque faço alguns campeonatos, se for de Superenduro por exemplo segunda-feira tento ir ao ginásio de manhã, mais a hora do almoço depois tento andar de moto à tarde e eu entretanto tento tratar da moto ou ver se preciso fazer alguma coisa ver se meu pai precisa de ajuda, alguma coisa desse género os dias de segunda, terça e quarta normalmente são, tento que sejam iguais se bem que estamos sempre condicionados pela pista, por companhia para andar, as condições climatéricas, tudo mas quinta-feira deixo a moto, tento ir dar uma volta de bicicleta, correr um bocado, tentar relaxar o corpo começo a tratar da moto, preparar a moto, trocar os plásticos, ver se é preciso fazer alguma coisa, trocar os pneus para a moto pronta para a corrida e isso normalmente demora quinta e sexta, dependendo de quanto a manutenção é preciso fazer sexta-feira normalmente é dia de descanso, sábado no Superenduro é quando temos a corrida por isso vou o sábado normalmente depois do almoço, dependendo de onde seja, e temos a corrida à noite se for Enduro normal, só consigo andar segunda e terça, quarta-feira tenho que preparar a moto passei quarta e quinta porque já vou para as provas sexta-feira porque no Enduro normal é muito importante sabermos as especiais de core e principalmente com os meus adversários, tenho que saber o máximo possível então sexta e sábado é dia de vezes especiais, por isso descanso quinta E há dias de ressaca de andar de moto? Normalmente, ressaca não, há mais aquela... se está muito calor por exemplo, ou muita chuva às vezes a vontade não é muita ou se não temos ninguém com quem ir andar às vezes é um bocado desmotivante mas tento-me lembrar que realmente posso ir andar de moto e qualquer dia de moto é um bom dia de moto então tento dar um bocado a volta à situação e tentar transformar os dias maus em dias bons e tenho corrido bem Todos os prós do campeonato mundial de Superenduro usam muito motas de quatro tempos mas tu por exemplo agora este ano focaste mais numa moto a dois tempos no Hard Enduro é claro porque é que tu agora passaste a usar uma moto a dois tempos mas no Superenduro porquê é que passaste a usar uma moto a dois tempos? É uma coisa que eu penso muitas vezes os craques do Hard Enduro andam em quatro tempos percebo por uma razão porque a moto tem um bocado mais de força a sair e no mundial de Superenduro temos muitas coisas tipo Supercross em que temos que sair devagar da curva e atacar o obstáculo rápido e por exemplo uma 2,5 com um bom motor ou uma 3,5 é uma moto muito boa para isso e tem bastante tração na terra o Hard Enduro também pode ser importante mas acho que no meu caso a 2,5 ou dois tempos é uma melhor moto para mim porque nas partes técnicas consigo ter mais vantagem como sou um piloto mais técnico se conseguir nas partes técnicas ter vantagem mesmo que possa perder um bocado nas partes mais rápidas os saltos e assim se conseguir ganhar nas partes técnicas porque na parte técnica podes perder um minuto facilmente e num salto não para perder um minuto é porque é isto e normalmente nunca corre muito bem então perder um segundo num salto ou ganhar um minuto na parte técnica acho que prefiro este ano por acaso corri do Mundial de Superenduro 4 tempos ainda não tinha há 10 tempos mas se fosse agora acho que pelo menos à primeira prova iria 10 tempos de certeza e então para dizer para falar um bocadinho mais sobre o teu perfil como piloto quais achas que são os teus pontos fortes e quais achas que são os teus pontos fracos? varia um bocado no estilo que estamos a falar no Superenduro acho que os pontos fortes é a técnica e um bocado a calma de condução e os pontos fracos é a calma de condução e se calhar um bocado na agressividade e estar em pista com outros pilotos porque vim do trial estive 15 anos no trial quando corri sozinho, fazia o que queria não tinha que me preocupar com os outros enquanto no Superenduro tenho mais de 3 adversários e eles escolhem a minha linha e depois eu fico um bocado confuso e andar ali a bater e estava habituado mais a... e mesmo no Enduro estamos sozinhos posso escolher a minha linha, quero ir por ali e vou por ali não tenho nenhuma coisa que me impeça isso enquanto com outros pilotos e muito pior é ir no motocross sempre que vou fazer no motocross são depois do arranque é que me lembro o que é que estou aqui a fazer porque é só ter rabo por todos lados motos e não consigo entender como é que eles... eles têm essa vontade de correr e ainda para mais saltar com outros pilotos ao lado foi só nesta última corrida que saltei pela primeira vez com um piloto ao meu lado não foi uma boa... foi bastante difícil para mim mas pronto, são coisas que eu tento melhorar e acho que são essenciais para o Superenduro porque é uma corrida mano-a-man e temos que ter essa vontade com os adversários e à medida que vais ganhando experiência também vais te impondo mais no percurso naturalmente e levantar os portugueses e empurrar um bocadinho é sempre parte importante neste momento és campeão nacional de Superenduro e até falando um bocado mais não só de Superenduro de Enduro no geral como é que achas que é ser um atleta de alto nível em Portugal? é assim... o meu caso é um bocado um caso à parte porque tenho um paticionador bastante bom por trás que me permite ter algumas vantagens que outros pilotos não têm mas acho que por um lado o nosso mercado... eu conheço um bocado a realidade das motos as outras não sei bem mas o mercado das motos não é muito grande por isso é um bocado ingênuo pensar que podemos ter grandes apoios quando quem sustenta são as marcas e se as marcas não vendem motos também não têm orçamento para poder apoiar os pilotos por aí além mas no geral acho que temos um bom nível temos condições se calhar os que estão mais concentrados na parte de Lisboa que têm acesso ao centro de alto rendimento o Jamor tem um bocado mais de vantagem que nós que estamos aqui no Norte e não temos acesso pois eles têm acesso a um centro desportivo que é mesmo isso de alto rendimento com um treinador personalizado da parte de motociclismo que treina com eles todos os dias têm acesso a infraestruturas e a massagistas e a tudo enquanto nós fizermos isso aqui temos que pagar mas no geral acho que é um sítio bom para praticar desporto porque temos um bom clima apesar de não termos grande volume então por exemplo agora no verão tentar encontrar uma pista regada de motocross se tivermos que ir praticar motocross não é muito fácil não há se calhar uma ou outra em Portugal todo mas temos que fazer bastantes quilómetros para lá ir e fica um bocado difícil se calhar de competir contra pilotos que estão em Espanha que tem 3 ou 4 pistas nas segundezas regadas mas depois isso também se paga lá para andar de motocross paga-se 20 euros aqui tipo 5 mas pronto tudo tem um preço e um custo e uma balança acho que para o que nós temos para o mercado que temos até não estamos mal temos bastante provas internacionais em Portugal bom nível de pilotos e para o superenduro achas que é uma infraestrutura suficiente? tu para treinares tu és campeão nacional não estás em Lisboa nem lá perto e como é que tu fazes para conseguir... não o superenduro por acaso é uma modalidade que estando cá no norte se calhar é mais vantajoso porque temos temos mais praticantes e adeptos da modalidade aqui aqui em Penafiel há duas pistas por exemplo e são as pistas onde eu costumo treinar enquanto em Lisboa por acaso não conheço nenhuma apesar de terem acesso à infraestrutura não é uma modalidade que eles foquem tanto não têm tantos adeptos então não têm as pistas aqui temos duas pistas que com possibilidade rega e temos superenduro acho que estamos bastante bem servidos aqui no norte uma coisa que eu reparei este ano no campeonato nacional de superenduro é que havia... não houve muitas inscrições comparativamente até com o ano passado houve menos inscrições se não me engano sim, depende das classes que estamos a falar na hobby mais ou menos igual houve uma prova mais fraca ou assim mas normalmente anda ali à volta das 20 inscrições na classe hobby e nas mais altas? na Open 13, 14, 12 anda por aí na Prestige normalmente 8, 9 varia ano ano passado a primeira prova teve bastantes inscritos na Prestige só que não sei se se assustaram porque é uma modalidade que engana são 6 minutos parece fácil quem vê 6 minutos não pode ser assim muito tempo mas lá dentro da pista parece uma hora é uma hora e muita gente me pergunta e porque são 6 minutos mas a verdade é que se fosse muito mais 6 minutos já é corda ao percoço aos 26 minutos continuar não era muito fácil mas... no Mundial é 8? é... não cá em Portugal é 6 mais 1 mas no Mundial é 6 mais 2 voltas ah ok que dá mais ou menos esses 8 normalmente as pistas têm a volta de 50 segundos umas menos, umas mais mas anda por aí e tens notado que dos últimos anos para cá tem vindo haver uma maior adesão dos praticantes do público em geral para esta modalidade? do público sim praticantes é... é relativo porque a assemelhança tutorial é uma modalidade muito técnica por exemplo motocross tem a vantagem de mais rápido ou mais lento consegues dar sempre uma volta à pista enquanto no superenduro isso já não é bem verdade se não tiveres a técnica não consegues ficas encravado não te divertes e é um bocado o... um balanço que se tem que fazer cá em Portugal com as pistas também é... tentar ter uma pista acessível para toda a gente mas que também dê para fazer a diferença em que não seja só uma... uma pista... por exemplo motoprossa ou alguma coisa... com alguns obstáculos com alguns obstáculos tem que ter aquele nível que dê para fazer a diferença mas que ao mesmo tempo não seja assim tão difícil para que um... um praticante normal de fim de semana possa ir lá e tenha vontade de se inscrever só para... para se divertir porque se ele... fica encravado dois minutos num obstáculo não vai voltar ou a corrida toda não vai dar a primeira vez então isso é... é uma coisa em que as organizações e... mesmo o campeonato têm tentado trabalhar e tentar fazer uma pista normalmente cortam algumas secções mas também não sei se é... se é meio dedicada porque as pessoas também não gostam de ser muito excluídas então é isso que... que falta ao Super Enduro se calhar para agora crescer é tentar... encontrar aquele nível de equilíbrio que entre o difícil mas não o difícil demais porque... os pilotos Prestige têm bastante nível e raramente ficam encravados mas há muitos pilotos óbvio que vão lá só pela diversão porque a corrida é perto de casa e querem experimentar e aí... e eles sofrem e no Super Enduro o que é que sentes de maiores diferenças entre... portanto tu e o... e os... e os... e os Pros e os Factory não sei se calhar um bocado... eles conseguem aguentar a intensidade em termos de... de volta rápida eles têm... tem outra técnica que ainda... ainda... ainda não a tenho levo... 5, 6 segundos por volta nas voltas rápidas mas eles conseguem manter um... um ritmo semelhante em corrida mesmo que baixem em 1, 2 segundos enquanto eu em corrida em relação à volta rápida baixo bastante mais então é uma coisa que eu tenho de tentar trabalhar vou uma pista faço uma volta rápida vejo o tempo então de fazer uma manga sempre nesse tempo para tentar aguentar a intensidade é um bocado isso que... que me falta acho que é... no Super Enduro é mais a parte física não tanto a técnica se calhar um bocadinho mais à vontade nos saltos mas mais a parte física de aguentar a intensidade mas... no Super Enduro vejo aquilo como quase dois campeonatos temos ali os quatro Factory a um nível e depois todos os outros temos ali algumas lutas pelo quinto lugar bastante interessantes com o Paul Torres com o Xavi León com o Galles com o Guzé pilotos bastante bons e... que sempre vi na televisão sempre admirei e agora estar a batalhar com eles é bastante bom e quais é que são os teus objetivos futuros agora como atleta? estás num dos teus pontos mais altos és campeão nacional de Super Enduro sim vendo... realisticamente gostava de revalidar o título de Super Enduro para o ano de tentar acabar no top 5 de Super Enduro mundial se for... se o campeonato tiver parecido com este ano acho que é um objectivo possível se bem que sei que os meus adversários vão treinar tanto como eu ou mais mas eu vou tentar treinar ainda mais que eles e tentar acabar no top 5 acabar o Herzberg que também era uma... um dos grandes objectivos se bem que tenho de tentar focar um bocado mais na prova tentar encontrar um sítio em que consiga um tipo de terreno parecido fazer uma boa preparação e pronto ir ao Romaniacs e... é o primeiro ano não sei o que esperar e pronto acho que esses são os principais objectivos não sei como é que vai ser do campeonato Tech Streams como é que vai... que campeonatos vão aparecer que não ainda como é uma mobilidade que ainda não está muito bem implementada em termos de... de... de organização e de federação e assim nunca podemos contar muito com... com isso temos que esperar que saiam os calendários e que anunciem o... todo o plano para sabermos mas... o principal objectivo era top 5 de Super Enduro renovar os títulos nacionais e acabar o Eiser se tivesse de dizer assim 3 Diogo muito obrigado agora que mais com amigas espero que tenham gostado espero que tenham conhecido um lado um bocadinho mais pessoal de Diogo que normalmente não conseguem ver nem nas corridas nem no paddock e... ele no fundo até é bom rapaz às vezes quando não lhe dá na neura e este aqui é um... um dos primeiros episódios de várias entrevistas e várias conversas com várias pessoas e personalidades do mundo do teu terreno que viram a conhecer no podcast e no Steps de Podium até breve até logo isso corta e caramba papi eu acabei de ter esse esforço para reter um desejo eu sinto que eu tenho um segredo eu sinto que eu tenho uma siga e eu sinto que eu tenho uma siga